Vou no Dó G ou Veloz T Dei o melhor de mim Busquei a condição Então pode Quando eu piso Fecho o teto Vou acender o balão Mas na disciplina Quando desce o teto Ela olha e pira no cordão Foi no Gore Suou Norte Mas eu não tô falando de droga Mas não presente Das melhores Tô comendo de graça E saiu loucão Arrependida Não sei por que Falou que o segredo Claro que é o mel Regustar um gin é a proposta Falou que amou a nova do ladrão Em sentido de amar a meiota Ela que ofusca essa sensação Perdido muito tempo Foi embora Depois bloqueada em várias ligações Chamei os meus parceiros Pra marola Vamos pro PH Que os meninas já vão Trompei os meus parceiros De infância Confessei com o Rui Verde de verão Vou no Dó G Ou Veloz T Dei o melhor de mim Busquei a condição Então pode Quando eu piso Fecho o teto Vou acender o balão Mas na disciplina Quando desce o teto Ela olha e pira no cordão Foi no corre Suou Norte Mas eu não tô falando de droga Mas não presente Das melhores Tô comendo de graça E saiu loucão Arrependida Não sei por que Falou que o segredo Claro que é o mel Regustar um gin É a proposta Falou que amou A nova do latrão Em sentido de amar a meiota Ela que ofusca essa sensação Perdido muito tempo Foi embora Depois bloqueada em várias ligações Chamei os meus parceiros Pra marola Vamos pro PH Que os meninas já vão Trompei os meus parceiros De infância Receio com o Rui Verde De verão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Diga O terror dos modinhas Saiyata